Segurei o cruzado, vem aqui, segura-se, percebeu o meu pato. Ele deixa em Deus, troquei, não foi, não vai. A hora que eu vou girar para o meu pato, estou segurando a minha perna, eu não consigo, estou vendo que o teu e o felo, passo na frente do rosto e quero o braço dele para cima. Posso dar uma mão de vaca ali? Não, não, não.